Viajar junto com a gente, numa onda muito legal Agora é hora de viajar com o nosso Can Can Essa música doce que vem como se fosse De repente me leva a Paris Pela mão da lembrança eu me sinto criança Essa dança me faz tão feliz Ser criança pra sempre é eu Ser criança é ver o amanhã É virar pelo abenço, subir pro começo Alegre reclamo, canta Vai começar a brincadeira, de qualquer maneira Mesmo que não queira, você vai dançar É só fazer um dia fácil, no mesmo compasso Vamos dar um braço, até mostrar o ar Agora é por você de lá 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 Essa música doce que vem como se fosse De repente me leva a Paris Pela mão da lembrança eu que sinto criança E essa dança me faz tão feliz Ser criança pra sempre é um mudão Ser criança é mesmo amanhã É virar pelo abenço, dormir pro começo Alegre e reclamo, canta Vai começar a brincadeira De qualquer maneira, mesmo que não queira Você vai dançar, é só fazer o que eu faço No mesmo compasso, vamos dar um braço É buscar o ar, lá, 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 lá Agora só vocês Diz a Imperator Lá, 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 lá É! Diz a Imperator Legenda Adriana Zanotto